Música Música Vaz da América continua a acompanhar os Jogos Olímpicos Rio 2016 e chegamos agora a Casa da África, aqui um pouco de África, os 54 países africanos aqui reunidos através dos respectivos comitês nacionais que se uniram para mostrar um pouco do continente, uma organização no entanto que tem uma mão brasileira, vamos então conhecer a Casa da África aqui no Rio de Janeiro. A Casa da África é a casa dos 54 países africanos, representados aqui pela ANOCA, Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais Africanos. Ela começa uma viagem para a África, um avião, foi construído um avião, uma réplica fiel de um avião 737-800, onde os passageiros, nossos visitantes, embarcam em voo para a África. Chegando aqui é como se fosse uma coisa bem cenográfica, chegando na África encontram sons, sabores, experiências e muita cultura africana. Boa parte da cultura brasileira, quem não sabe, é uma cultura com um forte traço africano, é o secretismo religioso, é o secretismo cultural e o secretismo social. Então nós temos essa diversidade aqui, sendo representada na Casa da África, nos seus 54 países. Além do avião também dá para ver brevemente que há muitas coisas típicas de África, como pinturas, como peças artesanais, também todo um ambiente colorido que revela as cores de África, não é? Explica um pouquinho mais aos nossos internados o que podemos ver para além do avião. Nós temos aqui, além das atrações culturais, que nesse momento está passando agora um grupo de capoeira, nós temos também workshops de cultura africana, contando histórias da cultura africana, das grandes tribos africanas e sua cultura que foi vinda para o Brasil no século XVII, a partir do século XVII. Temos também arquitetura, algumas arquiteturas e principalmente pinturas africanas que estão aqui representadas em vasos, em tecido, inclusive a grande sensação são os tecidos multicoloridos. As crianças estão fazendo workshops aqui de turbantes, além das pinturas que são fantásticas. A fila de pintura nas crianças é a maior de todas. Todo mundo quer sair com risco africano, uma cultura bem bacana. Algo Yorubá, algo Zulu, das culturas das grandes tribos africanas, das culturas africanas. Além dos brasileiros, também africanos temos chegado a casa de África para conhecer? Vários africanos, inclusive na inauguração nós tivemos vários africanos e todo dia nós estamos recebidos. Desde ontem nós começamos a ter um ingresso maior de africanos, porque a maior parte do contingente de atletas africanos começou a competir na parte de atletismo, que começou ontem. Conforme eles vão se classificando ou vão sendo eliminados nas competições, eles estão liberados e estão nos visitando. Esse espaço do Costa do Marfi para mostrar um pouco da... da gastronomia, da cultura, das tradições, dos artesanatos e mostrar pouco também do calor humano dos marfineses. Então nesse espaço a gente mostra pouco dos produtos do cacau. Tem que lembrar que Costa do Marfi é o primeiro produtor no mundo do cacau. Então temos uma das maiores qualidades do mundo do cacau também. Estamos mostrando um pouco os pontos turísticos da Costa do Marfi, através também dos nossos folhetos. E a gente tentando mostrar um pouco o calor humano dos marfineses. Será que os brasileiros estão a reagir? Porque os brasileiros estão gostando muito, muito da casa da África, desse espaço. Eles são muito curiosos para conhecer, a gente tenta convidar eles para começar a visitar mais a África, a Costa do Marfi, especialmente, que são países maravilhosos. E somos muito próximos do Brasil, o coração é muito próximo. Então temos muitas coisas em comum entre a África e o Brasil, que uma grande parte vem da África. E a gente tenta convidar eles para começar a visitar mais a África. Eu sou a Cato Costa, trabalho com o ateliê no Vidigal, o ateliê de produção e loja de peças com a proposta afrotropical. A gente quer, como a gente é muito misto, muito mestiço, a gente tem essa ancestralidade forte africana. A gente tenta trazer da África aos trópicos, a partir das nossas peças. Então a gente está sempre fazendo misturinhas de tecidos, tem bastante influência da Tropicália, que é um movimento tropical maravilhoso, dos anos 70, Caetano Veloso, Gilberto Gil. E a gente está aí hoje. E como está sendo essa experiência da Casa da África? Está sendo maravilhoso, uma experiência única, muito feliz, com a nossa modelo Clícia, maravilhosa. E aí a gente está aí trabalhando todos os dias e estamos muito felizes com o resultado. Tem uma série de empreendedores afro-brasileiros, a cada dia que passa cresce mais. Isso é maravilhoso, a gente poder trocar, poder saber que a gente é capaz, que a gente pode ter o nosso próprio ofício. Bem legal de todas as casas que a gente foi. E olha que foram bastantes e essa aqui é que está tendo maior interatividade e bem legal a decoração. O que chamou mais a sua atenção? O avião com um pouquinho do vídeo sobre a história e um pouquinho mais sobre a África, bem legal. E esse conceito aqui de bazar com lojas e coisas típicas da África também é interessante. E nesta visita à Casa da África também encontramos pessoas que acreditam que a casa podia ser um pouco mais sobre a história. Poderia ser mais africana do que brasileira. Na verdade, há mais produtos brasileiros com influência africana do que produtos verdadeiramente africanos. A principal matriz cultural do Brasil é a África. Por isso que o Brasil é essa pujança, essa referência de cultura múltipla e rica. O que é uma pena aqui porque a gente vê alguns estandes de roupas que a gente pode ver em rodas de samba. Não tem um espaço com uma comida característica. Eu achei que foi muito aquém da expectativa que a gente poderia ter aqui sobre países de culturas tão ricas. E na visita que estamos a realizar à Casa da África aqui no Rio de Janeiro, um dos pontos altos sem dúvida é a viagem até a África através de um avião. Um simulador de voo, mas também um filme de três minutos que permite às pessoas conhecerem alguns países africanos, alguns aspectos da cultura, da geografia e do viver africano. Uma fila longa para entrar neste avião. Há pessoas que passam 45 minutos para entrar, mas todos querem entrar neste avião e conhecer um pouco de África. E pronto, assim termina esta visita da Voz da América à Casa da África aqui no Rio de Janeiro. Este elevador que nos leva para fora do edifício onde está instalada a Casa da África aqui na Barra da Tijuca. Álvaro Lugero Andrade, Voz da América, Rio de Janeiro.